Abertura A gente gosta de trabalhar A Maria Helena Bom dia Luiz Horário na tela E isso é uma novidade Que o nosso Marcão Conseguiu colocar aqui na tela 10h27 Você está acompanhando aí com a gente Vandir Albuquerque Bom dia Luiz Meu nome é Valdir Bairro Parque São Pedro Ligado no melhor de Manaus É isso meu amigo Um grande abraço para você E todo mundo do Parque São Pedro O Elisson Quinta-feira chuvosa na Amazônia Mas assistindo o melhor programa policial Na Mira é claro Não se esqueça Que Belém do Pará Prestigia TV em Tempo em Manaus Rapaz, a gente tem que ir para Belém Tem que ir para o Pará, tá certo? E a Andressa Gomes Bom dia, Feliz Natal Feliz Natal para você minha querida Daqui a pouco eu mando o resto do recado Para o povo do Facebook, tá bom? Vamos de informação? Nesta última quarta-feira Durante uma troca de tiros Na comunidade Mundo Novo A polícia conseguiu prender 3 homens E a prender um menor de idade Quem traz as informações É ela É a Bárbara Mitoso Na tela do Namira Foi através de uma denúncia anônima Que uma equipe da Força Tática Da Polícia Militar Do Estado do Amazonas Foi até a comunidade Mundo Novo Na rua Angeli Doce Na zona norte da capital Foi a denúncia de tráfico de drogas Só que quando os policiais chegaram nessa rua Eles foram recebidos a tiros E com certeza Eles revidaram ali Esse tiroteio Então houve ali esse confronto Entre polícia e esses suspeitos Um deles, inclusive Foi atingido na perna Durante essa troca de tiros Três homens foram presos Entre 18 e 22 anos de idade Segundo a polícia Um quarto suspeito conseguiu fugir Agora ele só conseguiu fugir Porque ele saiu correndo Pulando em cima de muros e telhados Isso mesmo Como se fosse uma cena de filme Ele saiu pulando Saiu correndo E conseguiu fugir Com essas três pessoas Com esses três homens presos A polícia também apreendeu Dois revólveres calibre .38 E também apreendeu Uma porção de ox e cocaína E uma balança de precisão E também uma quantia em dinheiro Com esses rapazes Também estava um adolescente De apenas 17 anos de idade Volto com você Muito obrigado Bárbara Bitoso Minha gente Que situação Mas traz aqui pra mim Marcão coloca Isso Coloca essa imagem Como é que um camarada Que já tem um cofre desse tamanho Queria assaltar outro cofre Minha gente Aí não dá né Olha só a situação dos camaradas Aí como é que corre Como é que corre da polícia Se não imprepara o físico Que os camaradas atendam Deixa eu dizer uma coisa Vou dar um recado pra vocês Vocês senhores ladrões Vocês senhores assaltantes Tem que se preparar mais Viu Ainda mais pra tentar fugir Dos nossos policiais Da Força Tática Dos nossos policiais Da ROCAM Que são especializados Nesse tipo de situação Agora o que chama atenção É a presença do menor de idade Quase todos os crimes aqui em Manaus Sejam relacionados A tráfico de drogas Chega a ser A homicídio Sempre tem o menor de idade É incrível É incrível O camarada tem exemplo Todos os dias na tela do Namira Aqui na TV em Tempo Em toda a imprensa De que isso não vale a pena Mas acaba entrando Para o mundo do crime Tá certo? Vem pra cá comigo Olha só Tô aqui no leote Meu povo Nós estamos recebendo aqui Nesta quinta-feira No programa Namira O senhor Lin Runxá Ele que é diretor Tá certo? Departamento de Polícia Técnico-Científico Eu vou pedir aqui Doutor O senhor pode vir aqui com a gente Ele vai falar um pouco mais Sobre esse departamento Que está em tudo Quanto é crime Tudo que acontece em Manaus Sempre vai passar Pelo departamento Técnico-Científico Não é isso doutor? Seja muito bem-vindo O senhor pode falar aqui Com a nossa Com nossos telespectadores Eu vou me arrumar Mais pra cá Vou vir pra cá O senhor fica aqui desse lado Que eu fico aqui desse lado Pra ficar melhor Tá certo? Seja muito bem-vindo Doutor O senhor pode falar Com nossos telespectadores Bom dia Muito obrigado pelo convite Bom dia a todos População do estado do Amazonas E realmente Toda demanda de crime De morte Violenta Vai para o IML Para que seja Para que seja feita a perícia Agora doutor A gente vai A gente já vai abrir Essa nossa conversa Falando sobre Este ano de 2019 A gente está chegando No fim do ano A gente sempre faz Um balanço De tudo aquilo Que aconteceu E a gente percebe Que neste ano de 2019 Houve um investimento Na área do departamento Técnico-científico Houve a entrada De novos equipamentos E eu queria que o senhor Falasse um pouco Sobre isso De que forma O departamento Técnico-científico Entrou neste ano E de que forma Ele está saindo Deste ano de 2019 Perfeitamente Na verdade Nós conseguimos Junto com O secretário de segurança E o governador Adquirir um scanner Cadavérico Para o IML E isso vai ajudar Bastante Os peritos Na realização Das necrops Agora a gente sabe Também Sobre A gente conversava Ali na sala É sobre A capacitação A gente sabe Que hoje em Manaus A quantidade De crimes Que vem acontecendo É surpreendente É uma demanda Que nunca vai parar Mas de que forma Os agentes Estão se preparando De que forma Eles foram capacitados Para atender A essa demanda Aqui em Manaus Ao longo dos anos Nós tivemos Vários cursos De capacitação Para os servidores Dos institutos E isso vai continuar Ao longo do próximo ano Em 2020 Nós já temos Alguns cursos Já programados E isso vai melhorar A capacitação Dos servidores E consequentemente O melhor atendimento A população do estado Agora eu queria que o senhor Falasse também Do laboratório Que foi inaugurado em junho De patologia Que é algo Que acrescentou muito Aqui no estado E de que forma Ele facilitou O trabalho de vocês Doutor Sim O laboratório De anatomopatologia Já existia no IME Mas infelizmente Nunca chegou a funcionar Toda a nossa demanda Era encaminhada Para a Universidade Federal do Amazônia Com a implantação Desse serviço No instituto médico legal Que quem está à frente Do departamento de patologia Eu, doutor Elber Patologista Isso tem facilitado Muito O nosso trabalho Quando há Os casos Em que requer O exame Anatomopatológico Agora a gente sabe Também É que Com esse avanço Com tudo isso Que vem acontecendo A gente percebe Que o trabalho De IML Vem sendo mais visto Até mesmo Pela população Agora Deixa eu lhe perguntar A gente sabe que Como acontece aqui No Amazonas Diversos crimes Essa situação Toda Vem acontecendo Por conta Dessa guerra Entre facções Que acontece Todos os dias E a população Está no meio Desse fogo cruzado A quantidade De pessoas Não identificadas Que vão parar No IML É muito grande Só nesse ano A gente estava conversando Já ultrapassou O número que a gente tinha Era de 103 O senhor disse Que já avançou Como é que é feito Esse trabalho Com pessoas Que não são identificadas Quanto tempo demora Alguém sem identificação No IML Tem um tempo estipulado Como é que acontece isso Assim Os não identificados Podem ser de origem Provenida de hospital Que muitas vezes As pessoas Não entram no hospital Sem nenhum documento De identificação E também Nos casos Nos casos De violência É encontro de cadáver Então Esses corpos Não identificados Permanecem Mais ou menos 30 dias No Instituto Médico Legal Aguardando Que o familiar Compareça ao IML Para procurar Um membro desaparecido Para tentar fazer Identificação Desses corpos Agora Doutor Uma pergunta Que eu quero fazer Para o senhor É referente Ao interior do estado A gente sabe Que No interior do estado Até o número De efetivo De policiais É muito menor Mas a gente sabe Que os crimes Estão migrando Para o interior Do estado O senhor falava Sobre o planejamento Para o ano que vem De que haja Também uma Melhoria Para o município De Tabatinga Que fica naquela Tríplice fronteira Como é que vocês Conseguem Fazer esse trabalho Com o interior do estado Como é que é Essa proximidade Esse relacionamento Com o interior do estado Hoje Os municípios Não dispõem De uma unidade Pericial Então Estamos programando Para os próximos anos Investimento Na criação Dessa unidade Pericial Nos outros municípios Seriam Unidades centralizadas No interior Tá certo Então Doutor Agora eu queria Que o senhor Pudesse deixar um recado Para a população Sobre o ano de 2020 A gente viu Muita evolução Nesse ano de 2019 No departamento técnico Científico A gente viu melhorias Falou sobre esse investimento Inclusive eu estive Fazendo uma matéria Também sobre o laboratório Como eu conversava Com o senhor E isso muito Nos anima Porque é algo Que a gente percebe Que a nossa secretaria De segurança Tá investindo E no ano de 2020 O que é que nós Podemos esperar Do departamento técnico Científico O que a população Pode esperar Sobre essa área Bom Em 2020 Esperamos que A gente consiga A construção O início da construção De um complexo Da perícia O secretário de segurança Porneal Luiz Marmonar Juntamente com o governador Estão empenhados nisso De integrar Todos os institutos Da perícia Seria instituto De identificação Criminal E o instituto Médio Legal No mesmo complexo Isso equipando Todos os institutos Com os equipamentos O equipamento Necessário Porque a atividade Pericial É uma atividade Científica E requer investimento Em tecnologia Tá certo Então doutor Olha só Então a gente Tem o prazer Aqui de lhe receber Obrigado por essa Pequena entrevista A gente sabe que é Coisa rápida mesmo Porque o tempo Se a gente pudesse A gente ficar Discutindo outras Coisas aqui E eu quero agradecer O senhor Pelo tempo Disponibilizado aqui Na nossa TV em tempo E a gente espera Sempre poder servir Como porta voz Para a população Porque o nosso trabalho É isso doutor A gente presta serviço Para a população Que nos assiste E tudo aquilo Que é solicitado por eles A gente tenta Colocar como demanda Aqui também No programa Namira O senhor pode deixar O seu abraço Para todos os telespectadores Do Namira E sinta-se convidado Para a próxima vez Também Que quiser estar aqui Conosco Muito obrigado Agradeço o convite E nesse final do ano Desejo a toda A população do estado Do Amazonas Um feliz ano novo E que 2020 Nós tenhamos Um ano melhor Do que 2019 Muito obrigado Tá certo Então recebi aqui O doutor Lin Runcha Ele que é diretor Do departamento De polícia Técnico-científica E minha gente Espero ter tirado a dúvida De muitos de vocês Que estão aí Do outro lado Nosso compromisso É principalmente Com você Que nos assiste E que nos dá A honra da sua audiência Todos os dias Eu vou para um rápido intervalo E daqui a pouco Eu volto Não sai daí